Há uns dias atrás eu vim visitar um dos clientes da Estilo Art Design e acabei encontrando o Yuri, que cuida da montagem dos móveis e eu fiz um desafio com ele. Olha só o que aconteceu. Em quantos dias termina essa montagem? No máximo três dias. Três dias? Vamos combinar uma coisa? Semana que vem eu volto aqui pra mostrar tudo pronto? Tudo bem, melhor assim. Então vamos ver essa montagem, né? Uau, tudo montadinho, bonito. Já acompanha a imagem como ficou bonita a cozinha, o dormitório do cliente, a sala. Porque afinal de contas, ele, por exemplo, já vendeu quantos apartamentos aqui? Mais de 60 apartamentos aqui no empreendimento, Fátio Sport Faria Lima, em Guarulhos e tem uma promoção, né? Casa completa, 6.999. Fazer o seguinte, ó. No chão, não quero mais. 6.599 com home grátis até dia 20 de dezembro agora. Mantenha os seis ambientes? Mantenha os seis ambientes. Professor Castro Júnior, 403, telefone 25339308. Quanto seis ambientes? 6.599. Não vale mais nada.